Terça-feira, 26 de outubro Simone pede a Miguel que esconda Lupita na fazenda, mas não na casa principal, e sim em uma mais afastada Depois Miguel pede a Otávio que não obedeça a Simone Simone exige que Otávio aceite sua vontade, já que ela é uma mulher condenada à morte Simone diz a Otávio que quando ela morrer, ele pensará em todo o mal que a fez Álvaro diz ao padre Juliano que brevemente também terá que fazer o casamento de Perico Mudinha Simone diz a Otávio que morrerá por culpa de Maricruz Otávio rebate a acusação, dizendo que Maricruz não é culpada de nada, muito menos do ciúme doentio de Simone Simone garante a Otávio que não morrerá antes de se vingar de Maricruz E quer que ela sofra muito sem sua filha Otávio diz a Miguel que Simone está sabendo que morrerá brevemente No dia do casamento de vagas, José Antônio suando um ambiente nervoso Otávio diz a Miguel que Lupita ficará aos cuidados de Esté Juanita deixa Lupita dormindo em seu beço e sai Simone tenta disfarçar sua aparência se maquiando e diz que não quer que sintam pena dela Otávio chega na fazenda de Maricruz e fica esperando José Antônio lhe mostrar o caminho para chegar até Lupita Rivera diz ao padre que observou José Antônio muito nervoso Otávio entra no quarto de Lupita e a sequestra novamente José Antônio se despede de Maricruz e vai embora da festa Enquanto Otávio chega à casa de Esté e ela aceita cuidar de Lupita e diz Otávio que não concorda com suas ações Juanita descobre que Lupita desapareceu de seu quarto e corre para avisar Maricruz José Antônio obriga Esté a aceitar que Lupita fique com eles Maricruz suspeita que Otávio aqui levou sua filha Simone proíbe Otávio de dizer a Maricruz que Lupita está com eles Maricruz vai correndo para a fazenda de Simone Esté diz ao José Antônio que ele é o pé dos homens Enquanto Santa garante a Juanita e Rivera que Otávio foi quem roubou Lupita José Antônio diz a Esté que não sabe se segue amando Maricruz Mas que prefere vê-la sofrer do que feliz ao lado de outro homem Nilda faz suas malas e diz a Berlardo que vai embora Miguel diz ao padre que Otávio está com Lupita Maricruz desesperada pergunta a Miguel se ele sabe o paradeiro de Lupita Miguel nega Depois Miguel diz a Otávio que negou que ele estivesse na fazenda Para que assim não o vissem Otávio pensa que seria uma responsabilidade Deixar Lupita nas mãos de Maricruz Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na novela Coração do Marvel? Então é só se inscrever no nosso canal Deixar o seu like aqui no vídeo E ativar as notificações Até o próximo vídeo